Para garantir 5G já em Taboão da Serra? Bom, nasceu da necessidade que a gente percebeu, na verdade, que o sinal não é compatível pelo que a gente precisa. Tem localidades aqui em Taboão da Serra que não chegam nem em 3G. E a gente queria saber, queria entender qual o motivo disso, por que o Taboão da Serra não estava sendo privilegiado em São Paulo, aqui ao lado, tinha já o 5G. Aí eu fui procurar saber, fizemos uma audiência pública com a Anatel e a Anatel nos presenteou com uma grande palestra aqui na audiência pública explicando o tintim para o tintim, que necessitaria de uma lei, que é essa que foi aprovada, para as operadoras poderem usar os 40 bilhões de reais que foram destinados no consórcio do 5G, que as operadoras Claro, Tim e Vivo têm o direito. Então, essas operadoras não vão tirar dinheiro do bolso para poder instalar essas antenas. E essas antenas são antenas pequenas, com menor alcance, mas tem que ser de 500 e 500 metros. Diferentemente das antenas do 4G antiga, que é uma antena alta, com grande poder de penetração, ela chega até 4 quilômetros, mas existem sombras, porque o Taboão da Serra. Então, o que acontece? O sinal vem de uma linha, ele não faz curva, o sinal vem reto e faz sombra. Por isso que tem alguns lugares que não pega direito o 4G, que é das antenas. Então, o 4G e o 5G, que é da nova tecnologia, ou seja, do 5G puro, tem que ser com antenas pequenas, que vão ser instaladas em iluminação pública e outdoors. São de 15 e 15 metros para ter uma continuidade no sinal. É uma tecnologia nova, importante, porque ela tem um sinal muito forte, mas ela tem que ter essas antenas pequenas, justamente para não ter sombra. Então, em todos os locais de Taboão da Serra, vai ter esse sinal 5G. E o mais importante, 84 cidades de São Paulo são privilegiadas com 5G. E por que Taboão não tinha? Porque justamente não tinha essa lei. E essa lei dá segurança jurídica para as operadoras, por utilizar a iluminação pública, postes, enfim. Tudo isso que eles precisam para poder instalar. Pegar o dinheiro, pegar as antenas e poder instalar. E o mais legal é que isso estava previsto para 29, 2029. Mas a Anatel, pela proximidade de São Paulo, Taboão da Serra, e a continuidade, porque é uma continuidade, Taboão da Serra, vem Imbu, Tapcirica, tem que ter uma continuidade, senão o sinal para. Então, por isso, eles anteciparam para 2026. A partir do momento que a gente entrar com o protocolo da Anatel, onde eu vou e ir para Brasília, dia 23, estou indo para Brasília para protocolar lá na Anatel, esse projeto para dar um start no 5G. Tem que ter de primeiro semestre de 2026 ou ainda não tem? Não, até o final de 2026. Exatamente a data, não sei. Mas eles falaram que era 29, anteciparam em três anos, e agora é 2026. 26 seria o limite. O senhor acredita que, com a aprovação dessa lei, as operadoras vão conseguir agilizar para curto prazo a instalação do sinal 5G na cidade? Por dois motivos. Segundo, que não é dinheiro deles, né? Eles vão pegar o dinheiro e vão poder instalar. E a outra parte é que é interesse comercial. Aqui, Taboão da Serra, tem 300 mil pessoas consumindo o celular. São 300 mil aparelhos que eles vieram aqui na época da audiência pública e colocaram esses índices, né? Então, 300 mil aparelhos consumindo internet. Então, é interesse comercial deles, com certeza. Presidente, fala um pouco da sua viagem.